e você que tem curiosidade de saber como é que monta uma bomba trifásica aí ó o que vocês quiserem aprender é só deixar no comentário fazer pergunta aí que eu respondo todo mundo se é uma bomba trifásica aí puxa bastante água, água de garapé aí ó uns 800 metros a jogar água lá pra cima, entendeu? fazer caixinha, como fazer ligação, a gente vai responder tudo aí, entendeu? se alguém quiser saber como é que monta a caixinha aí ó bomba trifásica aí ó trifásica, por que trifásica? porque é 3 positivo, não tem neutro a gente junta tudo isso aí ó, a gente ensina tudo, entendeu? se alguém tiver que montar uma bomba trifásica aí só deixar nos comentários aí que eu ensino qualquer coisa eu deixo até meu zap aí pra ajudar vocês aí aí ó isso aí ó bomba trifásica aí ó isso aqui é um outro, outro garapé a gente tem aí ó caixinha de montou aí ó, outro trifásica nosso larga aí ó saibou lá na matriária, na mão, na frente do rei, essas coisas aí olha a bomba lá mas sei que cê vê, que trifásica que pegue já fez tamo gambiarra aí onde pegue o tirador, tchau eu tenho uma panela aí pra desfriar meio um pouco, que é ó, do que? tá? Obrigado.